Sem ter o Messias, nós não poderíamos crer, mas Cristo é real, Cristo é real, podemos ver, vemos sim, sentir esta paz, nem do seu poder. Vamos contar, vamos contar, Messias chegou, chegou, vamos cantar o seu amor. A glória ao rei, a glória ao rei. A glória ao rei, Cristo é real, Cristo é real. Legenda Adriana Zanotto